Da Copa do Brasil para o Campeonato Mato Grossense e o primeiro jogo decisivo do Sertame 2019 será domingo às 3 horas da tarde na Arena com o Clube Esportivo Operário tentando impedir mais um título do Cuiabá. Desacreditado no início, o Tricolor superou todas as desconfianças e assim como seu rival nesta final ainda não perdeu. O Operário chegou meio desacreditado no campeonato, era só mais uma equipe para cumprir tabela, mas acabou como uma espécie de zebra de azarão do Mato Grossense. Para o técnico e o humilde elenco do Tricolor de Varsa Grande, a equipe encarou obstáculos, cresceu no campeonato e vai encarar agora a final com um favorito, o Dorado, o Cuiabá. Os dois clubes já protagonizaram uma final e tanto em 2015, o Dorado levou a melhor. Mas e agora? A gente sabe do favoritismo do Cuiabá, sabe de tudo que o Cuiabá construiu nos últimos anos e hoje nós somos francotiradores contra eles, eles são os favoritos e nós vamos lutar pelo que é nosso, pelos nossos objetivos, por tudo que nós construímos e a gente espera quebrar esse tabu, espera quebrar essa sequência de títulos do Cuiabá, não só por quebrar o Cuiabá, mas principalmente por tornar o Operário novamente uma equipe campeã. Os treinos focam no condicionamento físico, mas sem grandes esforços, afinal agora vale mais a tática em campo e o controle emocional. Já tive a oportunidade de viver esses momentos, já fui campeão estadual, já fui vice-campeão estadual em alguns lugares, mas tem alguns jogadores dentro da nossa equipe que nunca passou por isso ainda. Então, a gente conversa, a gente conta aquilo que a gente já vivenciamos, sabendo que um título coloca a visibilidade da equipe e dos atletas em evidência. Então, é um momento de ansiedade, mas também de felicidade por ter conseguido um objetivo que não é fácil. A chuva é um certo refresco no treino intenso do Operário, que acerta os últimos detalhes para o primeiro jogo da grande final do Bato Grossense. Agora, é claro que o time vasagrandense chega com humildade, mas é evidente que a estratégia maior é surpreender e, é claro, tirar aí o favoritismo do Dourado Cuiabá já no próximo domingo. Eles também têm que quebrar a nossa invencibilidade, né? São dois invictos. Nós vamos manter a nossa ideia, nós vamos manter a nossa maneira de jogar com simplicidade, com humildade, todo mundo marcando, todo mundo participando dos momentos do jogo, com muita concentração, vamos ver o que o jogo vai disponibilizar para a gente, mas é óbvio, nós temos um perfil, nós temos já uma linha de equipe e a gente espera manter, foi isso que nos fez chegar até aqui e a gente espera manter para ser campeão. Uma coisa é certa, nada desse negócio de azarão, os tricolores de vasagrande chamam a torcida, invocam a sorte e vão para cima. Festa garantida no primeiro jogo da grande final. O apoio deles é muito importante, vem comparecendo com a gente, vem ajudando a gente, foi no jogo do União, empurrou o time e a gente torce para que eles compareçam em peso lá, para esse jogo de domingo lá, que ajuda a gente a empurrar o time para buscar essa primeira vitória aí da final. O apoio deles é muito importante, vem, 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 vem